Olá, 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 Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo eu quero explicar um pouco sobre a sanitização das cascas, das ervas, que a gente faz os extratos glicólicos. Essa nossa manhã está sendo a manhã dos extratos glicólicos. Acabamos aqui de envasar o extrato glicólico da babosa, uma maravilha, vou estar mostrando para você. Estamos aqui terminando de preparar o extrato glicólico da arueira. E é sobre isso que ele está te explicando como fazer a sanitização, higienizar a casca da arueira. Você pode fazer logo quando você extrai ela lá da mata, você pode fazer essa sanitização para depois colocar para secar. Ou depois dela seca, quando você for fazer o extrato glicólico, você pode fazer essa sanitização. Porque enquanto você deixar ela lá para poder estar secando, pode acontecer de passar por ela ali alguns insetos, pode acontecer de ter algum fungo, alguma bactéria, enquanto ela está ali para poder estar secando. Porque ela fica ali num período para poder estar secando. Então é muito importante fazer esta sanitização para que você possa fazer um extrato glicólico com uma casca bem limpinha, bem higienizada. Isso é muito importante. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão, se inscreva agora. É dois vídeos todo dia do segmento Saboaria Artesanal, Fondulação Cosmética, Saneante e Domo Sanitário. Acabou de se inscrever? Vai aparecer um sininho. Aí você clica no sininho para você ser avisado. Toda vez que a gente está gravando um vídeo novo. E se você não é aluno ainda, nosso, aluno da Casa do Sabão, não perde mais tempo. Vai até o dia 30 agora de novembro, Blackfire Casa do Sabão. 50% de desconto no nosso curso completo. Com mais de 100 formulações, videoaulas passo a passo, o nosso suporte via WhatsApp de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, a portila em PDF para você baixar e imprimir. Tem um curso em dois formatos. Você pode optar pelo formato físico, que você recebe um kit na sua casa, com duas a portilha e quatro DVDs com os videoaulas gravados. Ou você pode optar pelo formato digital, que você terá acesso dentro da plataforma do nosso curso, através do seu e-mail. Os dois formatos, tanto um ou o outro, está no Blackfire Casa do Sabão 50% desconto. Com um pequeno investimento, você vai adquirir um grande conhecimento para a sua vida inteira. Então, não perde mais tempo, não. Além de você ter 50% de desconto, vai cair pela metade do preço. Você ainda pode dividir até 12 vezes no cartão, sem juros. É isso mesmo, sem juros. Então, vai depressa, não perde mais tempo, não. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, os links estão sempre aqui embaixo, tá? Se você está assistindo o vídeo no Instagram, os links estão tudo lá no perfil. Inclusive, da nossa loja online, para você adquirir os nossos extratos glicólicos, tá? De excelente qualidade. Para fazer a sanitização da nossa casca da arueira, esse aqui é 100 gramas, tá? 100 gramas. Eu já coloquei ela para desidratar, para secar. A gente faz esse processo sempre sem pegar muito sol. Pega uma partezinha só no sol. Tem um vídeo explicando no canal, se inscreve aí e você vai ver. Já está seca, então ela já foi desidratada. Para fazer essa sanitização, a gente vai usar a água sanitária, tá? A água sanitária. 2% da água sanitária no volume de água que a gente for usar. Se for usar 1 litro de água, então você vai colocar 20 ml da água sanitária. Se você for usar 2 litros de água, 40 ml da água sanitária. Se você for usar 3 litros de água, 60 ml da água sanitária. É 2% da água sanitária, dependendo do volume de água que você for usar. É 2% da água sanitária, tá? Em 1 litro, a gente vai usar 1 litro só. Quem vai sanitizar aqui só 100 gramas da casca da arueira. Em 1 litro, você vai usar então 20 ml da água sanitária, tá? Eu quero mostrar para você aqui essa maravilha do extrato glicólico da babosa. Só abrir isso mais pequenininho aqui. Aí o pessoal pensa que o extrato glicólico da babosa vai ficar... Opa, caiu meu champuzinho da babosa aqui. Aí pensa que vai ficar verdão, assim tal, escuro. Não. O extrato glicólico da babosa, ele fica clarinho assim, ó. Vamos saber pertinho na câmera que você vê. Ele não fica escuro, ele é transparente assim, ó. Olha para você ver, ó. Ele é transparente, ó. Certo? Esse aqui é o extrato glicólico da babosa. Ele é transparente, não é escuro, viu? Ele é transparente. Fica bem pertinho na câmera para você ver aqui o aspecto dele. Ó. Tá vendo aí? Ele é transparente. Deixa eu voltar ele para o vidrinho que você vai ver. Olha que ele está voltando, ó. Ele é transparente. Olha só para você ver. Olha isso, ó. Ele é transparente, não é escuro. Esse é o extrato glicólico da babosa. Aí a gente dá aquele tonzinho, quando você vai fazer algum produto, um tonzinho de verde, a gente dá esse tonzinho aqui, por exemplo, esse aqui é o shampoo da babosa. Olha para você ver. É o shampoo da babosa. A gente dá esse tonzinho verde para poder lembrar a casca da babosa, certo? Para poder lembrar a cor da babosa. A gente dá um tonzinho de verde, tá? Nosso curso a gente ensina você a fazer todos os tipos de corante. Para usar em produto base de água, produto base de óleo, álcool. A gente ensina você a fazer os corantes. Então a gente dá esse tonzinho de verde, mas o extrato mesmo em si, ele é transparente, ele é incolor, tá? Ele não tem aspecto de cor nisso. Esse você viu aí. Esse é o extrato glicólico da babosa. Diferente do extrato glicólico da arueira, que ele já é escuro, né? Vou mostrar para você quando estiver invasando. Ele é escuro porque já é a tintura da casca da arueira. Então o extrato glicólico, ele extrai toda a propriedade daquela casca, daquela folha, né? É algo maravilhoso. Ele extrai, ele extrai ali as propriedades medicinais daquela planta. Então é algo fantástico. Da arueira, então, ela fica escura porque ele extrai a tintura da casca da arueira, tirando ali todas as propriedades medicinais. Vamos lá, então? Então, colocando a mão na massa, fazendo a sanitização da casca da arueira. Ó, aqui já tem um litro de água nessa minha travessa aqui. O primeiro passo, depois que você pega a casca lá, ela já está seca ou ainda verde depois que você colhe ela, o momento que for fazer a sanitização, né? Você lava ela, tá? Lava ela com água e sabão. Pode ser detergente mesmo. Lava, enxágua bem. Tá? Fez isso. Aí você vai passar para o processo da sanitização. Essa sanitização é feita em três etapas. Primeiro, você lava a casca bem lavada com água e sabão. Depois, você coloca os 20 ml em um litro de água. 20 ml de água sanitária, viu? Tem que ser essa água sanitária. Você compra no mercado aí, tá? Que ela tem uma porcentagem adequada. 20 ml em um litro de água. Você vai fazer o quê? Você vai mergulhar a sua casca da arueira aqui, ó. Mergulha ela aqui e deixa aproximadamente de 10 a 15 minutos, tá? Aí depois a gente vai retirar ela daqui e lavar bastante com água, né? Corrente ali da torneira. Até enxaguar totalmente. Para depois a gente deixa ela enxugar, né? Bem sequinha. Para a gente empacotar do jeito que a gente empacota para poder mandar pelo correio, para os nossos clientes, que a gente vende a casca da arueira. Ou já para você utilizar depois para fazer o extrato glicólico, para você guardar e fazer o extrato glicólico. Mas depois dela sequinha, você tem que embalar em saco prático para não ter contato mais com a poeira, mais com nada. Guardar 10 minutinhos e nós já voltamos fazendo o processo final. Olha, aproximadamente 15 minutos, a água fica um pouco escura mesmo, normal, um pouco amarelada, né? Por causa da tintura da casca da arueira. Agora a gente vai escorrer essa água fora, né? E vamos, ó, lavar toda ela com bastante água, tá? Ó, a gente vai lavar. Vou lavar bem a travessa aqui para a gente poder já colocar ela dentro. Lavar com água abundante mesmo, ó. Tirando todo o teor da água sanitária, viu? Ó, lavando. Lavou toda ela totalmente, aí nós vamos pôr para o processo de... dela enxugar, tá? Não precisa pôr no sol. Mas pôr no local que ela pega o calor, né? Seco, para poder... Ela está enxugando. De uma forma assim que ela vai escorrer, né? E está enxugando. Para ela ficar bem enxutinha, para poder estar... empacotando ela e colocando os pacotinhos. Lavar bem lavadinho, tá? Enxaguar bem enxagulado. Para tirar toda a água da... O conteúdo da água sanitária. Está todinha aqui limpinha. Isso é muito importante, pessoal, fazer esse processo da sanitização. Porque esse extrato glicólico, a gente usa ele depois para enriquecer o nosso shampoo, enriquecer o nosso creme, enriquecer a nossa pomada. Então, tem que ser um produto bem higienizado, com muita responsabilidade. Isso aí nos traz bastante resultado. Se essa dica foi importante para você, deixe aí o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?